E lá ele vai ter plenas condições de ser considerado também o melhor do mundo, porque ele vai ter a responsabilidade de levar o Paris Saint-Germain a uma final e a ser campeão da Champions League. E não vai afetar a seleção brasileira de maneira nenhuma, pelo contrário, só vai ajudá-lo mais ainda na seleção brasileira. Nossa, eu achei fantástica a ida do Neymar para o Paris Saint-Germain. Quem acha que ele fez errado são as pessoas que torcem contra ele, contra o futebol, o futebol. O Neymar no Paris Saint-Germain vai ser o protagonista, ele vai ser a peça principal do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain não ganhou uma Champions League ainda e com o Neymar tem plenas condições de ganhar uma Champions League. É difícil saber quem vai fazer o melhor gol, mas eu sempre aposto na proeza do Neymar. Eu acho que o Neymar é um que tem capacidade de fazer o gol da Champions League. Olha, eu acho que a mais marcante, sem dúvida nenhuma, foi a contra o Liverpool, que nós estávamos ganhando de 3 a 0 e o Liverpool acabou empatando 3 a 3. Eu acho que esse foi um jogo marcante porque era praticamente a final da Champions League. Então essa foi uma partida que marcou muito.